Estamos de volta à BR-101, rumo a São José do Norte, saímos de lá da Lagoa dos Papos e vamos procurar agora outra lagoa. E a internet voltou a funcionar. E a BR-101. Nós queremos chegar até o final da BR. Isso! São José do Norte, estação hidroviária Rio Grande Velocs. Olha os lenheiros aí. Tureiros de tora. Pelo jeito aqui a madeira era, aquelas toras eram de pinos. Estaleiros, caminhões e carretas. Estaleiros de Marcos e This tree. Está rox. Estaleiros, caminhões e carretas. Teste rox. Existem os lenheiros chamados de melos. Bem-vindo a São José do Norte. São José do Norte, isso aqui é uma cidade no extremo do Brasil, já aqui embaixo do lado das lagoas, não é o extremo, porque tem a lagoa Mirim ainda depois, mas tem o quadro do extremo aqui. A fila de caminhões é pra lá, né? Ali tinha uma placa ali atrás dizendo BR-101, pra lá, pra lá pra trás. Estamos aqui na fila da balsa. No final resolvemos pegar a balsa pro outro lado, né? É uma ruazinha aqui, tem essa ruazinha aqui, que tu entra pra... aqui é só carro. E tem uma outra paralela a essa aqui, saiu. Que é paralela com essa daqui, que ela é pra caminhões. Saíram daqui porque quiseram, não sei porquê. R$40,00, uma hora a balsa. Ah, então foi por isso que eles saíram. Há uma hora da tarde a balsa só. E não tinha um detalhe. Só que... E o preço? Se tu sai... R$48,00. 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 E se tu sai daqui, pode não ser levado ainda. Como? Não pode ser levado, não levado. Não tem lugar pra ser levado. Ah! E a gola? Um pedaço aqui ali. Vamos ver o que a gente vai decidir fazer então, gente. Vamos. Nós vamos agora subir na balsa. Uma travessia de São José do Norte pra Rio Grande. É um braço do... É a divisa doce da Lagoa dos Batos. Então essa é uma travessia que a gente vai fazer agora nesse momento. O André vai filmar pra nós. Aqui os jipeiros. Como eu disse, vai sair com ruído porque eu tô sem o abafador de ruído. Olha que imagem linda. A gente tem que fazer com a ordem. É legal isso aí, né? Tem... Tem... Tem quecir 바�эт. Tem que sair com ruído ainda pelo wiárie de né? Tem que sair com ruído. Pouso sé dado eu panicifra, pois, agora eu fiz. Tem que ir indicando porque eu sia com um desist accounts né? Associação na devoção está. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 da vovó isso aqui tá tudo afastado pra lá tá gente, não tem nada perto aqui porque o vento tá demais e tem muita areia voando aqui também, muito, muito muita areia então não tem condições de cozinhar ali fora olha aqui como é que tá aqui atrás branco de areia e aqui ó isso aqui ó ó branco de areia então não teve condições de cozinhar aqui fora então nós estamos cozinhando hoje aqui dentro da vovó estamos na praia do cassino praia é muito top mas o vento é muito forte então estamos cozinhando dentro da vovó no banco traseiro João Carlos ficou bom o carreteirinho? feito feito no banco de trás do olha aqui ó hoje é uma galinha ótima, maravilhosa ótima mesmo maravilhosa chegamos nos molhos da barra aqui na praia do cassino aqui é o mar grosso nada mais nada menos que uma represa por os caras de cá é o mar grosso do lado de lá onde os navios não tem a maré alta dos navios então eles fizeram isso aqui ó isso aqui tem 3 km ou 2 km ou 1 km distante de mole é pra onda bater aqui porque a praia não é pra onde estamos lá aqui do outro lado ah tá entendeu? e essa aqui é a praia do cassino pra vocês verem aqui são 240 quilômetros de praia a maior praia do mundo salva a vida viu gente aqui lotado tá lotado lotado aqui se estaciona bem na beira da bem no mar mesmo bem aqui mesmo no mar as pessoas estacionam as pessoas estacionam aqui mesmo nem sei tivemos um pequeno problema nós fomos tomar banho ali e aí pra não deixar a chave ir pra qualquer lugar nós levamos a chave aí eu prendi a chave e mergulhei tomei banho tomei banho 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 resultado tivemos que desmontar o controle o controle aí tivemos que desmontar o controle pro João Carlos montar então vamos pra cá pro mole de novo mole bem vindo moles da barra do Rio Grande proibido circular com moto motocicleta motoneta ou similares na área dos moles ou seja aqui tá porque aqui passa felizmente passaram eu não vi aqui as vagonetas são os vagões pequenos que eles tem uma vela neles então estão todas três pra lá tá vendo eles andam esse trilho aqui ó quando eu vi ela já estava aqui perto eu estava fazendo o almoço aquela hora tá bom então isso aqui são meu quebra-mar né pessoal pesca aqui olha aí ó passa um passeio de vagoneta mais informações blá-blá-blá-blá-blá-blá passa vagoneta e minha tropela isso é muito azar e minha tropa e 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 Vamos lá. Conseguiu? Pois é, minha gente Hollywood tem MacGyver E eu tenho Andarém Eu tenho o senhor João Carlos Olha aí Que top, né? Né, Hollywood? Vocês estão perdendo aqui um talento Nossa, muito comprido E tá andando Tá funcionando Todos esses vagões aí Nossa, mãe Tem quantos? Vai embora pra esse mato aí 200 vagões Meu Deus do céu Estamos indo a pelotas agora Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau